Ei DJ Tubas, é o Vinícius Cavalcante, vida, vida, vida Vocês são um grupo de pessoas apocalípticas Eu gosto de pessoas apocalípticas, isso muito me atrai Mas a amizade apocalíptica vai acabar comigo Sempre digo que não vou, mas sempre acabo indo Ai, ai, que delícia, ai, ai, que maravilha Uísque, muita piranha, revoada todo dia Ai, ai, que delícia, ai, ai, que maravilha Uísque, muita piranha, revoada todo dia Ai, ai, que delícia, ai, ai, que maravilha Uísque, muita piranha, revoada todo dia Achei que eu ia morrer, porra, mas tô vivo Sobrevivi a mais um automotivo Achei que eu ia morrer, porra, mas tô vivo Sobrevivi a mais um automotivo Achei que eu ia morrer, porra, mas tô vivo Sobrevivi a mais um automotivo Se eu gosto de pessoas apocalípticas Isso muito me atrai Achei que eu ia morrer, porra, mas tô vivo As amizades apocalípticas vai acabar comigo Sempre digo que não vou, mas sempre acabo indo Ai, ai, que delícia, ai, ai, que maravilha Uísque, muita piranha, revoada todo dia Ai, ai, que delícia, ai, ai, que maravilha Uísque, muita piranha, revoada todo dia Ai, ai, que delícia, ai, ai, que maravilha Uísque, muita piranha, revoada todo dia Achei que eu ia morrer, porra, mas tô vivo Sobrevivi a mais um automotivo Sobrevivi a mais um automotivo Sobrevivi a mais um automotivo Eu gosto de pessoas apocalípticas Isso muito me atrai Mas esse é de tubas O tubarão do eletrovan Eu fiz o cavalo do antivíduo